No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez muita informação sobre reforços, todos esses nomes que vocês viram no título, jogadores que vocês viram aí na thumbnail, a gente vai falar a situação de cada um deles, o que que está acontecendo e onde está esse reforço surpresa prometido pelo Grêmio. Mas antes de começar este vídeo, gurizada, eu quero lembrar vocês que querem ganhar dinheiro na internet assim como eu, eu deixei um link na descrição com um curso de um valor muito barato, apenas R$ 67,00, então entra ali e compra o cursinho para vocês aprenderem uma ótima forma de ganhar dinheiro apenas com um celular ou com um computador, beleza? Vamos que vamos então gurizada, primeiramente vamos falar sobre algumas negociações que já estão acontecendo, tá? Hoje não temos informações apenas de jogadores que estão negociando com o Grêmio, mas jogadores que já tiveram alguma especulação aqui no Grêmio e também jogadores aí que estão de alto nome no futebol brasileiro, que estão já em negociação ou deixando o clube. Primeira delas, vamos falar sobre Soteudo, que também já tinha sido especulado aqui no Grêmio, o Soteudo deve estar sim deixando o Santos, inclusive nessa noite dessa sexta-feira ele realizou uma publicação no Instagram, ele fez um story aí né, e o pessoal acredita que seja uma despedida dele né, um sinal de que ele estaria de fato deixando o Santos, porque ele postou um vídeo no carro, dirigindo ali e com umas carinhas tristes. E a negociação de Soteudo se dá aí com o clube Toronto e também o Roachipato né, que é o clube que detém aí uma boa parte dos seus direitos econômicos. Então o Roachipato deve estar negociando aí a venda do Soteudo, juntamente ao Santos, para o Toronto, que joga lá na MLS, que é na Liga dos Estados Unidos. Os valores seriam esses, a negociação seria dividida em duas fases, 4 milhões de dólares, que seria equivalente a 22,1 milhões de reais, pelo 50% do Santos, e 2 milhões de dólares, que seriam 11 milhões de reais, por 25% do Roachipato, o clube que detém então hoje os outros 50% dos direitos de Soteudo. E acionou inclusive o Santos na FIFA, por falta do pagamento na compra do atacante. Então por isso que aí no Roachipato tem muito mais prioridade em venda do Soteudo do que o próprio Santos, que ainda tem débitos com o Roachipato. Então com o avanço, é muito provável que ele não atue mais pelo peixe, ainda mais pelo fato dele ter postado ontem esse story na rede social. Muito provavelmente ele já vai estar deixando o Santos. Michael, galera. Michael é o nome que começou a surgir ontem sobre um novo reforço que poderia vir para o Grêmio. E eu tenho uma informação que vem lá da Rádio Pachola também, tá curiosado, que eu vou falar aqui sobre o Michael. Mas primeiramente, tá? O Michael já é um desejo antigo do Grêmio. Em fevereiro ainda sob o comando do Renato. Foi procurado justamente por ele para ver as informações, ver possibilidades de negócio. E na ocasião o Romildo Bolzano, ele falou que fez contatos com o empresário do jogador, o Eduardo Maluf. E que ele mostrou sim interesse aí pelo atacante. Porém aí o jogador havia terminado a última temporada em baixa. E ele estava fora dos planos do técnico do Flamengo, o Rogério Ceni. Mas aí que vem a negociação que não tinha avançado. Mas porque o Flamengo não quis aí reforçar um adversário que tem condições de brigar por títulos nessa temporada. E tipo, cara, o Michael, querendo ou não, ele é um bom jogador. Ele jogou muito no Goiás, mano. Só que no Flamengo ele desapareceu. Só que ainda assim, os flamenguistas lá, eles sabem que é um baita jogador. Até porque o valor dele também não é muito barato, tá gurizada? Não é muito barato o valor do Michael. Então, por ter sido indicado ao Corinthians, por Thiago Nunes, inclusive. O Grêmio agora voltou a cogitar aí a negociação do Michael. Que atualmente o jogador ali é reserva lá no time do Flamengo. E o Flamengo pretende sim negociar o jogador. E galera, uma informação bem importante, tá? Que virá da Rádio Pachora. O Passarinho, né, entrou em contato com o empresário do Maluf. Essa, 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 isso aí eu dei muita risada quando ele falou ontem. Mas aconteceu, tá? Ele falou, chamou o Eduardo Maluf. Perguntando sobre as negociações do Michael com o Grêmio. E aí o empresário pegou e respondeu o seguinte. Cara, me liga daqui 10 minutos que nós conversamos. Beleza? O Passarinho já tinha falado que o assunto era sobre Michael no Grêmio. Ele falou, daqui 10 minutos me liga. Passarinho ligou, depois de 10 minutos foram conversadas. Aí ele falou, ah, desculpa. Mas sobre as negociações eu não posso dar informações. Eu não posso falar sobre. Eu não falo nada sobre. Então, galera, o que vem na nossa imaginação? Deve ter alguma coisa aí. Deve ter alguma negociação. Porque se não tivesse de fato o primeiro, já teria cortado o Passarinho na primeira. Pera, pá, cara, não tem nada de negociação. Não temos nenhum contato do Grêmio. Não temos nada, nada, nada. Cara, pronto. Eu precisava falar, ah, me liga daqui 10 minutos. Ah, vamos conversar daqui 10 minutos. Não. Ele já teria falado. Cara, não tem. E ainda, depois de ele ter ligado. Que o Passarinho foi perguntar sobre, né? Mais informações. Daí ele já veio, já deu uma recuada. Ah, pá, cara. Não falo sobre negociações. Então, se ele não fala, é porque alguma coisa tem. Então, deve ter algum tipo de negociação rolando com o Michael. Mas ele não quis falar sobre. Beleza? Outro jogador que estabeleceu o seu valor aí é o Claudinho, tá, galera? E um clube português aí ganha concorrência para ter o jogador. Claudinho que foi um sonho do Grêmio também aí. Principalmente pedido do Renato. Claudinho, olha a proposta, mano. Olha a proposta que chegou para o Claudinho, tá? O Ajax, primeiramente, realizou uma aproximação para saber as condições para ter o Claudinho no elenco. E a proposta era de 12 milhões de euros. 79 milhões de reais. 79 milhões e 500 de reais. Então, foi recusada essa proposta que o do Ajax fez. E agora, o Red Bull Bragantino falou que abre conversas apenas pelos valores de 15 milhões de euros. Equivalente aí a 100 milhões de reais, mano. E a outra condição é de que o clube fique com uma porcentagem de uma venda futura do atleta. Algo que exigiria muita conversa para um meio termo fechado. E o clube português que está nesse negócio, que está concorrendo aí para contratar o Claudinho, é o Sporting. Cara, é Sporting com o Claudinho, Porto com o Pepe e Benfica com o Everton Cebolinha. Os times portugueses estão pegando os melhores pontos aqui do Brasil, né, galera? Tá certo. O Pepe já deu o que tinha que dar aqui no Grêmio. Espero que ele faça sucesso lá fora. Mas, né? Não chegam aos pés ainda do Cebolinha, na minha opinião. Outro jogador que está deixando o futebol do Flamengo é o Everton Ribeiro. Exatamente. Segundo a informação do jornal O Globo, depois de ter recusado uma proposta no mundo árabe no ano passado, o Everton Ribeiro, junto com o Flamengo e o seu empresário, esperam receber novas ofertas. E a tendência é o clube aceitar para cumprir a meta orçamentária e poder ir ao mercado em busca de outras peças. E a pedida pela negociação do jogador é de 10 milhões de euros. Equivalente a 65 milhões de reais. Será que serviria no Grêmio, Everton Ribeiro? Comenta aí. Eu acho que é um meia que o Grêmio precisaria, hein? Acho que o Everton Ribeiro ali com a 10... Olha, mano. Olha. Eu sei que temos Jump R, tá, galera? Mas o Everton Ribeiro é diferenciado. E por último, galera, Douglas Costa. Douglas Costa dá prioridade ao Grêmio, tá, gurizada? Douglas Costa dá prioridade ao Grêmio. Já se foi conversado sobre isso. Ele tem muita vontade. Ele já prometeu que voltará. O que impede dele vir no momento é toda aquela questão que ele já trouxe. ter caído da Libertadores, não ter mais o Renato, que estava muito influenciado aí, né? Envolvido nessa negociação. Mas, mas, ele deve vir ainda. Não, não digo agora, mas final da temporada ou na próxima, ou pro início da próxima. Então, ele pode ainda pintar no Grêmio. Não vamos criticar, falar que mercenário, não sei o quê, cara. Vamos aguardar, tá? Porque todo um, tinha todo um projeto pra ele vir. Acabou não vindo. Mas a gente sabe que esse jogador representa muito o Grêmio. É gremista. E ele tem essa vontade de retornar ao Grêmio. E em breve, isso vai acontecer. Então, vamos ficar de olho. E aquela contratação surpresa, velho. Pode ser, algum dos, poderia ser, algum desses nomes que eu citei. Principalmente ali, o Michael, de repente. Quem sabe, uma grande surpresa mesmo de nível mundial. Ou, quem sabe, essa surpresa de nível mundial, Douglas Costa, surpreende a todos. Poderia ser. Morizada, eu não esqueci, tá? Desse reforço que foi prometido por Romildo. Ainda estamos de olho. E ainda vamos aguardar pra que isso aconteça. Fiquem ligados. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem as notificações. As atualizações. Desses reforços do mercado da bola. Que eu vou estar trazendo sempre, bem atualizado aqui pra vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Falou e fui. Tchau, 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 tchau.